Para você que está ligado na TV Aramaçã, vamos conferir as emoções do segundo tempo do torneio Dente de Leite 2018, categoria sub-9. O jogo entre a equipe da Copa e o McDonald's, o placar é de 0 a 0 entre essas duas equipes. Jogo válido por essa rodada especial aqui no estádio Bruno José Daniel. Uma parceria do Clube Atlético Aramaçã com a Prefeitura de Santo André. Evento beneficente, uma grande experiência para os pequenos em jogar nesse estádio de futebol, as famílias também acompanhando o jogo de seus filhos. A bola está rolando aqui no estádio Bruno José Daniel, começa o segundo tempo entre a Copa e o McDonald's. Equipe do McDonald's de vermelho e a equipe da Copa com a camisa azul e os calções em menhões pretos. Já vem o McDonald's no campo de ataque e a batida para o gol, sai pela linha de fundo. A esquerda do gol do Pedro é tiro de meta para a equipe da Copa e fazer a cobrança. É para a cobrança do tiro de meta a equipe da Copa e lembrando a você que está acompanhando esse jogo. Categoria sub-9 vem em três tempos, os dois primeiros tempos de 15 minutos, o terceiro e último tempo de 10 minutos, um pouquinho mais curta a duração. Por enquanto o placar persiste em 0 a 0. Vai para a cobrança do lateral a equipe do McDonald's com o Ian. Fez a cobrança do lateral pelo lado direito do seu ataque. A bola foi desviada, estava lá para conferir o desvio. Afastar o perigo da sua área. Quem fez o desvio foi o Ian mais uma vez. A equipe da Copa vem tentando a primeira chegada no campo de ataque nesse segundo tempo. Bola foi desviada, conseguiu evitar saída. Ótima jogada individual, progrediu, bateu para o gol, defendeu o goleiro. Ótima jogada do Vitão, Guilherme fez ótima defesa, complementou o Regis, é lateral para a Copa. Bola parada no lateral, quem está ali para a cobrança é o Gu. Devolveu para ele, tentou evitar sair do gol, é tiro de meta para a equipe do McDonald's. Ótima jogada da equipe da Copa nesse início de segundo tempo. Vitão fez uma ótima batida na jogada individual. O Guilherme praticou uma ótima defesa para manter o placar em 0 a 0. Vai fazer a cobrança o Guilherme. Joga a bola lá no campo de ataque. Desce o McDonald's, quem estava ali para conferir era o Lê. Tentou fazer o drible melhor para a zaga da equipe da Copa. Que já desce no contra-ataque em jogada individual. Avançou, levou para a perna direita, passou por mais um. Vai tentar evitar saída, cruzamento na área, conseguiu fazer o desvio, Guilherme. É escanteio. Escanteio para a Copa, ótima jogada individual do Luca. Tentou chegar o Luca na jogada individual. Escanteio que ele mesmo vai para a cobrança. Jogou a bola lá no meio da área. Ela é bagunça. Conseguiu sair jogando o McDonald's. Saiu jogando com o Vinícius. Tentou fazer o lançamento. Estava buscando o campo de ataque. A bola volta para a posse da Copa. E que tentou outro lançamento. Melhor para a zaga do McDonald's que sai jogando com o Lucas. Avançou, fez o passe. Vinícius. Vem pelo lado direito. Buscou o lançamento. A bola voltou para o Vinícius. Melhor para ele no meio de campo. Tentou fazer o passe. Abra a jogada. Antecipou a Copa. Fez o desvio. A bola vai saindo pela linha lateral. Arremesso lateral. Para a equipe do McDonald's fazer a cobrança. Vai o Ian para a cobrança no lado esquerdo. TV Aramaçã. A TV que já nasceu campeã. Oferecimento. Grupo Fera. McDonald's. Pantera Imóveis. Renova Farma. E Transtevere Cidadania Italiana. Vai para a cobrança do lateral. O Gu. Vai tentar jogar a bola lá no meio da área. Fez a cobrança. Tentou a disputa de bola contra dois. O Pietro. A bola saiu pela linha de fundo. Foi desviada pela última vez pela zaga do McDonald's. Escanteio para a equipe da Copa. E fazer a cobrança. Nesse segundo tempo. Bola parada é com ele. Está lá se apresentando mais uma vez o Gu. Vai para a cobrança do escanteio. Pé direito na bola. Jogou a bola lá no meio da área. Conseguiu fazer o desvio. Vinícius sai jogando no contra-ataque para o McDonald's. Sai jogando rápido. Conseguiu passar pelo meio de dois. Buscou o lançamento. Olha o McDonald's chegando. O Le vem com a bola. Levou para a perna direita que é a boa. Passou pela marcação. Avança pelo lado direito do campo de ataque. Le. Cruzamento na área. A bola passou por todo mundo. Fez o desvio. Vinícius bateu de longe. A bola passa com perigo. Bateu o Vinícius. A bola passou com perigo danado no gol do Pedro. Foi pela linha de fundo. A bola foi por cima do gol. O placar persiste no 0x0. Copa 0. O McDonald's 0. Aqui no estádio. O Bruno José Daniel. Arremesso lateral para a equipe da Copa. Vem pelo campo de defesa. Tentou abrir o jogo. Não conseguiu. Melhor para o McDonald's. Conseguiu interceptar o passe. Avança o Le. Jogada individual. Passou na marcação de um. Cortou o segundo. Melhor para a zaga da equipe da Copa que sai jogando. Fez o desvio. A bola voltou para o Vinícius. Vem para o campo de ataque. Fez o break. Levou a marcação. Perna esquerda na bola. Batida para o gol. No meio do caminho. A zaga da Copa consegue afastar. Conseguiu afastar o perigo. Uma ótima jogada individual do Vinícius. Ele fez o break. Levou a marcação. A bola sobrou para o goleiro Pedro, que conseguiu fazer a defesa. Arremesso lateral para a equipe do McDonald's fazer a cobrança. Está se apresentando o Ian. Tentou fazer o desvio. A zaga da Copa. Melhor para o McDonald's que sai jogando mais uma vez. Vem com o Enzo. A bola foi desviada pela zaga da Copa. Mais um arremesso lateral para o McDonald's nesse segundo tempo. Essas são as emoções do segundo tempo no torneio Dente de Leite 2018, categoria sub-9. Essa rodada especial aqui no estádio Bruno José Daniel. Lateral para o McDonald's. A bola foi desviada. O Ian conferiu mais um lançamento. Domina o McDonald's no campo de ataque no lado esquerdo. Tentou o cruzamento. Ganhou na finta de corpo. Olha o McDonald's chegando. O passe pelo meio. A bola desviada para o gol. A bola passa com o perigo danado pelo lado esquerdo. Mais uma chance do McDonald's. Quase, quase o primeiro gol na partida. McDonald's chegando com o perigo nesse segundo tempo. A bola passa muito perto do gol do Pedro. Mas o placar persiste no 0x0. Que jogada do McDonald's. O Le conseguiu a jogada individual. Fez o passe no meio da área. O Vinícius tentou a batida de pé direito. A bola passou à frente do gol do Pedro. Muito próxima da trave. Quase, quase o primeiro da partida. A Copi vai tentar a resposta. Vem pelo lado esquerdo no campo de ataque. Ele contra dois na marcação. Passou, bateu de longe. Conseguiu fazer o desvio à zaga do McDonald's. O Otávio interceptou a batida da Copi. Estava chegando pelo lado esquerdo. Quase, quase abriu para a cara a Copi como resposta. E escanteio para a Copi. Quem está na bola é o Lourenço. Pé direito. Lou, camisa 10. Vai para a batida. Jogou a bola no meio da área. Conseguiu fazer o desvio, Vinícius. Tenta sair jogando contra o ataque da equipe do McDonald's. Gustavo fez o passe. Recua. Vinícius. Tentou o passe. Estava buscando o Lê. Bola foi desviada pela zaga da Copi. Sobra no campo de defesa. Ótima jogada do Vinícius. Camisa 11 do McDonald's conseguiu fazer o corte. Levou a marcação. Avança o McDonald's. Olha o Lê. Passou no meio de dois. Pé direito na bola. Lê. Contra a marcação da equipe da Copi. Melhor para o zagueiro da Copi que tentou fazer a jogada. Bola disputada. O jogo está parado no campo de defesa. É falta de ataque do McDonald's. Falta do Lê. Reposição de bola para a equipe da Copi fazer a cobrança no campo de defesa. TV Aramaçã. A TV que já nasceu campeã. Oferecimento. Colégio Arbus. Colégio Singular. Copi. E gráfica Franquim. Lateral para a equipe da Copi no campo de ataque. Estava tentando buscar o Pietro. A bola foi desviada pela zaga do McDonald's. Mais uma chance de gol. Escanteio para a equipe da Copi fazer a cobrança. Está se apresentando o Lourenço. Ele que é o homem da bola parada. O garoto da bola parada vai fazer o cruzamento na área. Vinícius tentou fazer o desvio. A bola passou por todo mundo. O Pietro está para conferir. Olha o rebote. A batida de longe. A bola passa com o perigo. O Pietro está para o lado esquerdo do gol do Guilherme. Escanteio cobrado. Ficou o bate e rebate. A bola sobrou na frente do gol. Não quis saber. O Pietro bateu forte. A bola passou com o perigo pelo lado esquerdo do gol do Guilherme. E por enquanto ainda 0x0. Desce mais uma vez a Copi. Tentou evitar a saída. Conseguiu. Estava chegando o Pietro. A bola bateu por último nele. Arremessou o lateral para a equipe do McDonald's fazer a cobrança. Vai se apresentando o Ian. Camisa 4 para a cobrança do lateral no campo de defesa. Estamos chegando nos momentos finais desse segundo tempo de jogo. 0x0. O placar empatado persiste. Quem sabe no terceiro e último tempo ou no finalzinho desse segundo tempo o placar não é aberto. A bola vai saindo pela linha lateral. Evitou a saída do Vinícius. Buscou o lançamento lá na frente. Lê. Melhor para a zaga da equipe da Copi. A bola sobrou. Desce o McDonald's. Tentou passar pela marcação. Melhor para o zagueiro da Copi. Que já vem no contra-ataque pelo lado esquerdo. Olha a Copi chegando. Vai tentar o domínio Loh. Fez o passe em profundidade. Conseguiu fazer o drible. Levou a marcação. Passou pelo segundo. Levou para a perna direita que é a boa. Volta. Loh. Carretilha em cima do marcador. Jogada de habilidade do garoto da Copi. Um ótimo drible do Loh. Conseguiu a carretilha em cima do seu marcador. Tentou buscar um chapéu em cima de mais um. Mas ali a zaga do McDonald's estava para conferir. Conseguiu fazer a interceptação. Arremesso lateral para o McDonald's no campo de ataque. Está se apresentando o Ian mais uma vez para a cobrança do lateral. No lado esquerdo. Olha o McDonald's chegando. Levou a marcação. Batida de perna direita. A bola desviada está passando na frente de todo mundo. Sai pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para a equipe do McDonald's fazer a cobrança. Campo de ataque lá do direito. Quem sabe abre o placar nesse final de segundo tempo. Cruzamento na área. A bola passa pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe da Copi. Uma curiosidade no torneio Dente de Leite 2018. Os uniformes das equipes que homenageiam. Lembram dos países das seleções que vão participar da Copa do Mundo na Rússia. A equipe do McDonald's com o uniforme todo em vermelho. Homenageando a equipe da Bélgica. E a equipe da Copi. Camisa azul. Lembrando a Celeste Uruguaia. E a Copi que já vem para o campo de ataque. Conseguiu fazer o corte à zaga do McDonald's. Estava lá para conferir a jogada. E fazer o corte pela linha lateral. O Vinícius. Arremesso lateral para a equipe da Copi. No campo de ataque. Lado direito. Lateral cobrado. Jogado lá dentro da área. Conseguiu fazer o desvio. Fica o bate e rebate. Mais uma vez o Vinícius, camisa 11, está lá para conferir o desvio. Lançamento no campo de ataque. Conseguiu fazer o corte. O Giovani tentou evitar a saída. Não conseguiu assinalar do lateral pela arbitragem. Lateral para a equipe da Copi. Se apresenta para receber o passe. Conseguiu fazer o desvio. O Vinícius mais um arremesso lateral para a Copi. Momentos finais desse segundo tempo de jogo aqui no estádio Bruno José Daniel. Lateral cobrado. A bola passou por todo mundo. Batida de direita. Gol da Copi. É dele, Lourenço, camisa 10. Abriu o placar aqui no estádio Bruno José Daniel. Lateral cobrado pelo lado esquerdo do campo de ataque. A bola sobrou para o Lourenço. Ele não quis saber. Bateu. A bola morreu no fundo do gol do Guilherme. Está aberto o placar. Agora, Copi 1, McDonald's 0. Finalzinho do segundo tempo. Está aberto o placar aqui na categoria Sub-9. Um golaço do Lourenço. Camisa 10 fez a batida. Abrindo o placar. E já desce a Copi mais uma vez no campo de ataque. Conseguiu fazer o corte. Mas não há tempo para mais nada. Está encerrado o segundo tempo de jogo. O placar é de 1 a 0 para a equipe da Copi em cima do McDonald's. TV Aramaçã. A TV que já nasceu campeã. O placar é de 1 a 0 para a equipe da Copi em cima do lado esquerdo. O placar é de 1 a 0 para a equipe da Copi em cima do lado esquerdo. O placar é de 1 a 0 para a equipe da Copi em cima do lado esquerdo. O placar é de 1 a 0 para a equipe da Copi em cima do lado esquerdo. O placar é de 1 a 0 para a equipe da Copi em cima do lado esquerdo. O placar é de 1 a 0 para a equipe da Copi em cima do lado esquerdo. Obrigado.